Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Oh, oh, oh... Yeah! Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Oh, oh, oh... Yeah! São tantas desilusões e você já não sabe o que fazer. Sobrendo decepções E sentindo sozinhos em direção Jora teu coração A dor dessa solidão Sem rumo pra caminhar Sem resposta pra essa situação Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontrar solução Deixe Cristo te guiar Ele sim te completará Na 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 Não fique tão triste assim Pois eu sei que há um rei Que te quer demais Você vai poder sentir Esse amor, essa paz no seu interior Põe a tua fé em Jesus Ouça a voz do teu coração Pegue nas mãos do Senhor E caminhe sempre com proteção Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontrar solução Deixe Cristo te guiar Ele sim te completará Entregue agora o coração Ao rei Jesus O salvador Pois ele te abençoará Suas promessas herdará E então feliz tu viverás Esse mundo não tem mais direção Corra para os braços do Pai Se você não encontrar solução Deixe Cristo te guiar Se você não encontrar solução Ele sim te completará Na 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 Oh 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 Yeah na 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 Oh 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 Yeah na 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 A CIDADE NO BRASIL